E aí galera, e aí galerinha Rapaz, tu aqui na ladeira do Ferno Velho, descendo aqui a ladeira E essa turma aqui Galera, olha Essa turma aqui Salvou aqui uma preguiça Pegou uma preguiça que tava atravessando a pista E olha ela aqui Olha ela aí Olha a cara dela Amostra aí tu vai Dá um sorrisinho O sorriso Dá um sorriso, vai Olha galera Que coisa mais fofa cara E a gente vai pegar ela agora E nós vamos botar ela no meio da mata Vamos soltar ela, tá esperando o Ibama Até agora nada Então nós vamos soltar ela Olha ela, olha ela tá se olhando aqui Na câmera aqui Oi filha, tudo bem? Oi, tudo bem? Ninguém vai mexer com você não, viu? Ela é filhota Ela é filhota, pega ela, vamos levar Vai cara, vai esperar não, vamos pegar, vamos levar ela Levar para a mata Levar para a mata Vamos levar para onde? Levar para a mata Vamos levar para a mata Vamos levar para a mata Vamos levar para a mata Levar para a mata Não, vamos botar ela no meio da mata Dentro da mata mesmo vamos botar Vamos botar ela dentro da mata Eu tô de moto Eu tô de moto também, parei Ô colega Ô, muita dessa moto aí Vem descendo até ali Até alguma coisa ali Com ela Muita aí vai, vai na banguela Descendo até ali Bora Ó Ó aqui galera, ó E quem é que dá a gaveta da moto? Quem é que dá a gaveta da moto? Vamos levar para a mata Vamos levar para a mata ali Para atravessar É só atravessar Olha aqui gente, ó Nós estamos procurando Nós vamos botar ela na mata Vamos soltar ela na mata agora Tá certo? Nós vamos acabar de soltar Nós vamos soltar ela na mata Entendeu? Tá mamboça Nós vamos soltar ela aqui na mata Bora Bora, deixa eu pegar a chave da minha moto Deixa eu tirar a pé Pegar aqui a chave da minha moto Aqui para É Ô Ei Parei pô Parei Tu vem pegar a minha? Vai Vou Vê que a moto Galera Para acompanhar aqui o rapaz Nós vamos soltar a moto aqui Nós vamos soltar aqui em moto Vamos soltar aqui a A preguiça que nós acabou de pegar E nós vamos soltar ela lá no meio da mata Peraí Nós vamos soltar ela no meio da mata Certo? Vou caindo A minha moto ficou ali Espero que ninguém não mexa na minha moto É Mas o garotão vai vir pegar aqui a minha moto ali Ó Sabe andar? Sabe andar ele? Pega aí Vai lá Vai lá Debora muito aqui para ela não Deixa ele pegar tudo Olha a moto É É Olha a chave Aqui é a chave pô Aqui ó Olha aqui a chave Parei É bom o menino vir para pé Para ir Vai montar tudo Já vai gravando É pô Mas tem que ser igual Peraí pô Tem que ser igual aqui Ó galera Pode dar paciência Vai lá Ninguém vai mexer com ela não Nós vamos soltar ela E eu vou mostrar a vocês Que a gente vai soltar E a onda eu vou soltar ela Tá vendo aqui? Nós vamos soltar ela Tá vendo? E Vamos lá Vou mostrar a vocês aqui Que a gente vai soltar ela no meio da mata Nós vamos atravessar Para atravessar Para soltar E o garotão vem ali com a moto Ali Aê conseguiu Conseguiu De fora Para ligar a minha moto É meio complicado Ele está se passando ali Vai Na banguela mesmo Na banguela Vem Na banguela Olha ela aqui Gente Olha o tamanho da unha dela Galera Vai com ele Olha o tamanho da unha dela É Se ela abraçar Eu vou montar aqui na minha moto Aqui ó Vou montar na minha moto Aqui para Estou aqui com o garotão Aqui Eu montei na minha moto Aqui Bora E a outra moto Vem ali atrás A outra moto Vem atrás Aonde a gente vai soltar A A preguiça A preguiça A mostrar para vocês Onde a gente vai soltar a preguiça Certo A gente está fazendo aqui Um resgate aqui Que a gente acabou de Pegar a preguiça No meio da Ladeira Certo E o rapaz E espera aí Um pouquinho Para ele vir Ali naquele ponto Ali tu dá uma parada E já vem ele aí Com a preguiça Bora No ponto ali Dá uma parada Para atravessar o outro lado Que não vai ser do lado de cá Que a gente vai Vai andando Olha ele aí Olha ele aí Para mostrar para vocês Onde é que a gente vai soltar A gente vai soltar ela No meio da mata A gente vai soltar ela Nem no canto Nem nada A gente vai soltar ela No meio da mata E aonde eu soltei a cobra Lembra? Aonde eu peguei a cobra E soltei a cobra É isso que a gente vai fazer É Atravessa aí Atravessa aí Que a gente vai atravessar Para o lado de cá A gente vai atravessar Para o lado de cá Olha Tu coloca a minha moto No canto Que tem uma rampinha Não pô Ei Coloca a moto ali Que é para colocar Num rego desse Que tem uma rampinha Ô guerreiro Ei É para cá Olha Vem para cá Vem para cá com ela Galera Já vem ela aqui E a gente vai atravessar a pista A gente vai atravessar a pista Aqui Olha ela aqui Olha aí Passa A gente vai pegar um do novo Bora Vem para cá Galera A gente vai atravessar a pista E a gente vai botar ela Do outro lado Está vendo aí Estamos aqui Atravessando a pista E Eu achei que ia atravessar Essa levada aqui Tem que entrar lá para dentro É lá para dentro mesmo Que eu vou Com ele Olha Não é melhor por aqui não Não Por aqui Também Também Para aí Aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Vem Por aqui Vem 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 Dá a mão Dá a mão Dá a mão Dá a mão Ó Ó Ó Nós estamos aqui Fazendo aqui o resgate Dessa coisa linda Aqui Ei Cadê a chave da moto É o que teu Nada O que é a chave da minha moto Agora deu uma pexiga Olha aqui O caba saiu com a moto do cara E a minha chave está com a moto do caba também Vem 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 Aonde a gente está aqui galera Olha É aonde a gente está Chega O caba saiu com a moto dele E saiu com a minha moto E a gente não conhece o cara não E o caba se mandou Se com a moto dele E com a minha moto A minha moto está ali Só que o cara está cachava Da minha moto E aí Olha galera Onde a gente está Estamos aqui Estamos aqui no meio da mata Aqui Olha Está vendo aí Chega para cá Chega 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 Olha Já veio com ela Olha ele É um filhote É um filhote É um filhote de preguiça Fala aí para a galera Como foi que você pegou ela Rapaz Foi os caba que Estavam aqui Dizem que ela caiu Do pé de imbaúba Aí comendo os caras Passaram para cima dela Aí segurou ela aqui Quando eu cheguei Você viu Você viu quando ela caiu Eu não vi não Mas eu não viu Olha ela aqui Está vendo gente Ela ligou para o imbama E vamos despedirar para a gargada Olha que coisinha linda Ele não veio ainda Gente é um filhote De preguiça É um filhote de preguiça Você não pode pegar lá de frente não Tem que pegar dessa forma Que ele está pegando Porque se ela abraçar A unha dela é muito grande Chega para cá Vem para cá Galera Onde a gente está aqui É dessa forma aí E o garotão veio aí O garotão já veio acompanhando a gente aí Chega para cá Vem 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 Vamos soltar lá para dentro Vamos soltar lá para dentro Vamos pegar aquela mata ali Para soltar lá para dentro Vem para cá Olha galera Nós estamos aqui No meio da mata Para fazer Esse resgate Ele ligou para Para o imbama Mas até agora O imbama pediu o que? Fala aí que foi para o imbama Pediu Diz que vinha já Pediu para tirar foto Pediu para tirar Manda vídeo Pediu uma foto Pediu o que ele? Fala aí Pediu foto Pediu vídeo e tudo E a gente está até aqui Agora está esperando ele Pediu foto e vídeo Existe isso? Não existe cara Não existe É desconfiando do cara? Aí não existe não Nós estamos aqui Dentro da mata Olha Cuidado aqui Essa levada aqui Viu? Essa levada aqui É pequena É pequena Vamos soltar ela ali Vamos pegar aqui Dentro da mata E soltar ela ali Para ela não vir Entendeu? Se soltar ela na beirada Ela terminar voltando Exatamente Ó Tem que ser lá no meio da mata mesmo Vamos para cá E a gente está aqui galera Olha Enfrentando Mato Enfrentando Tudo aqui Para fazer Isso que a gente está fazendo aí E agora a gente vai pegar Essa trilha aqui Subindo aqui Para botar ela lá em cima Olha para aqui Olha para aqui Olha Olha o caminho aqui É esse aqui galera Olha Mas é bom É bom É bom para a gente Olha Galego vai tu Solta na frente galego E pega na minha mão Vai Tu vai conseguir Olha Ele subiu Pega na minha mão Pega na minha mão Pega na minha mão aqui É isso aí Olha galera O que é que a gente está fazendo Para salvar A vida do animal É a vida Dessa Preguiça Muitos ia fazer o que? Matá-la Enquanto a gente está fazendo isso aqui Vamos levar lá para dentro Bora Mostrar para a galera Onde é que a gente vai soltar ela Vamos levar Mostrar Aqui não Vamos botar aqui Naquele lá Vamos botar naquele lá E quanto mais No meio da mata Melhor ainda Que ela fica Difícil de vir Olha galera A minha aqui É isso aqui Olha onde é que a gente está Dentro da mata aqui Fechada Para assaltar ela Vamos botar não Nesse aqui É nesse aí Vamos botar nesse E a gente vai botar ela aqui Olha E a gente vai botar ela aqui Olha onde é que a gente vai botar ela Ela se agarrou na galha ali Olha Vai Segura Olha ela Olha ela Olha ela subindo aí gente Olha E ela está subindo aí Está vendo aí Quem está cabendo da outra chave Outra É tua irmã Olha galera Nunca não Agora Espera meia hora aí Para ela subir Porque é preguiçosa Que guiçosa Olha ela Olha aí Está vendo ela aí E a galera aqui está aqui Olha a galera aqui Valeu a pena gente Valeu sim Valeu Valeu a pena Enfrentar essa Essa mata aqui Esse mata Isso aí é uma vida também Uma vida É uma vida É uma vida Valeu a pena Valeu a pena a gente fazer esse esforço Para salvá-la Olha onde é que ela está aí Esforço para ir para o imbama Para ir demorar Como ia demorar Olha aí E ela vai subindo E não é uma preguiça velha não É um filhote de preguiça Está vendo aí galera Olha para cima Vai pegar Olha Olha por onde ela está ainda Olha, por onde ela está ainda ligada Olha, escala numa rapidez de agosto Olha por onde ela está ainda E ali ela vai procurar o seu canto Que ela estava se arriscando De encontrar uma pessoa Que pegasse e matasse ela Para querer comer É verdade Valeu, obrigado Obrigado, companheiro Gente, quando você vê um animal desse, faça isso Faça o que esses dois Rapazes e o que a gente fez Faça isso aí E agora a gente vai descer aqui Olha a gente descendo aqui Olha Todo mundo se escovegando aqui Olha, para descer como é que é Eita caguta, quase que eu caio Olha aí Valeu, gente Inscreve no canal Dá aquele joinha Olha Será que eu vou conseguir descer para onde eu desci A subir Olha para aí Olha aí, galera Como é que é Olha para aí Quase que eu caio Olha E é essa adrenalina aqui Olha Olha Todo mundo caindo Mas valeu a pena, gente Olha 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 por aí Gente, eu vou por aqui Eu vou por aqui Eu vou por aqui Olha Vou por ali Beleza, galera Inscreve no canal aí Deixa o like, compartilha Deixa o like, compartilha aí Inscreve no canal do parceiro aí Para dar uma forçinha É isso aí Beleza, gente E a gente Uma missão Concluída Uma missão cumprida Nessa Aqui adentro do mato Mas valeu a pena O que a gente fez Valeu, gente Tchau, tchau Inscreve no canal Fica com todos com Deus Fica com todos com Deus